Agrofag no ar, bom dia, tudo bem por aí? Que bom te receber aqui em mais um domingo com a gente. Professor Celso, hoje 26 de fevereiro e os destaques sobre as atividades no campo a gente vai apresentar a partir de agora, né? Bom dia. Bom dia, Antonella, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Na edição de hoje você vai ver. Agricultor de Maripá faz uma experiência inusitada, ele plantou soja e sorgo na mesma área ao mesmo tempo. Será que isso vai dar certo? As chuvas das duas últimas semanas estão atrasando a colheita da soja e o plantio do milho segundo a safra. Um olho no tempo e outro na plantação, assim vencendo os últimos dias do produtor rural. Devido às chuvas constantes das últimas semanas, o solo fica bastante úmido, comprometendo a entrada das máquinas no campo. A situação das lavouras preocupa agricultores e especialistas. Casos de gripe aviária em países da América do Sul deixam o Brasil em estado de alerta e avicultores reforçam as medidas de segurança. Ministério da Agricultura suspende exportação de carne bovina para a China após confirmação de caso de vaca louca no Pará. Normas de produção e utilização de sementes salvas sofrem alterações e produtores devem ficar atentos ao fazer a declaração de uso próprio. Área de plantio de arroz diminui e soja ocupa mais espaço no Rio Grande do Sul. Você vai conhecer a pitaia, fruta considerada exótica, que tem produção bastante rentável. Fique conosco, o Agrofag já começou! O consórcio entre duas culturas na lavoura não é novidade. É uma prática que tem sido adotada cada vez mais pelos produtores. Mas e plantar soja e sorgo na mesma área, ao mesmo tempo? Um vídeo publicado nas redes sociais e que tem circulado em grupos de WhatsApp está chamando a atenção porque propõe exatamente isso. Veja só! O vídeo foi feito pelo agricultor Carlos Ritter, ele é de Maripá e na gravação relata que plantou uma área de 6 hectares com soja e sorgo e diz que está otimista com os resultados da experiência. E o intuito de fazer esse vídeo, pessoal, é compartilhar com vocês uma experiência que acredito que é inédita, que a gente acabou fazendo. Que é consorciar sorgo granífero com soja na hora do plantio. A gente fez um plantio de soja e em seguida fez um plantio de sorgo sobre o soja. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Olhem que lavoura espetacular, gente! Dê uma olhada! Olha, o sorgo está com as panículas perfeitas, enormes! E o soja, gente! Dê uma olhada que coisa mais linda, gente! O soja formou normal carga de baixo até em cima. Dê uma olhada nisso! Dê uma olhada aqui, pessoal! Olha a carga! Não sei se consegue ver direito aqui a carga que tem esse soja. E, gente, olha o tamanho das panículas! A gente vai colher na mesma hora soja e sorgo. Na mesma hora, no mesmo momento. E em seguida vamos classificar e separar. Então, pessoal, é uma experiência inédita. Eu volto a falar. Seu Carlos, qual foi o objetivo do senhor em realizar esse tipo de plantio? A gente acabou consorciando o soja com o sorgo. Primeiro porque a gente teve vários anos aí, os últimos anos, de seca. Então, as lavouras sofreram muito com o calor. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que no sorgo ele tem uma rusticidade maior e o soja um pouco menos. Então, a gente uniu as duas culturas. Por exemplo, plantamos primeiro o soja e dias depois plantamos o sorgo. 10 dias após, até pelo fato, depois de coincidir dos dois se aprontarem e ficarem maduros juntos. Mas o intuito maior era esse, de conhecer como isso ia se comportar. Então, e o que a gente percebeu? Durante o andamento do ano, tivemos, no final do ano passado, agora, em 2022, dias muito caloentos, que, inclusive, acabou prejudicando as lavouras, no geral, assim, de soja, vamos dizer assim, no final do ano passado, agora. Nessa área que a gente consorciou o sorgo com o soja, não houve queima. O que a gente observou? O sorgo protegeu a soja e, em dado momento, a soja protegeu o sorgo. Então, foi um consórcio que deu muito certo. As duas culturas estão, praticamente, agora para colher e as duas culturas com um potencial produtivo muito grande. Não houve quebra. Então, acho que a experiência de consorciar os dois deu certo. Seu Carlos, uma dúvida que alguns especialistas já tiveram também em relação a esse assunto, eu queria que o senhor falasse sobre a questão do manejo. O manejo para a soja é diferente do manejo do sorgo. E como que o senhor conseguiu conciliar o manejo para essas duas culturas ao mesmo tempo? Teve prejuízo para alguma das duas? Olha, Antoniela, na verdade, a gente até ficou surpreso de como as duas culturas puderam ser manejadas no mesmo tempo com produtos que se adaptaram para as duas culturas. Então, vamos lá. O próprio plantio, vou iniciar do plantio. O plantio, a gente fez o plantio da soja com adubação normal para a soja. Em seguida, fizemos o plantio do sorgo com adubação normal para o sorgo. A questão de ervas daninhas, a gente, antes de emergir as lavouras, a gente deixou a lavoura limpa, né? Claro, e fez uma pulverização com produto pré-emergente, que serve tanto para o soja como para o sorgo. Então, ervas daninhas a gente conseguiu controlar super bem. A questão de inseticidas, as pragas que atacam a soja são idênticas às pragas que atacam o sorgo. Então, inseticida, a gente fez um manejo como se fosse para uma cultura, focada até na cultura da soja. E, por consequência, mantivemos a lavoura de soja e do sorgo junto, as duas bem tranquilos, sem problema de ataque de insetos e lagartes. E fungicidas, mesma coisa. O fungicida que a gente usou no soja, a gente optou por o mesmo que tivesse o registro para soja e para sorgo. E os dois funcionaram no mesmo momento, para as duas culturas, e foram super eficientes. Então, a impressão que dá até que eles agem até melhor quando existem as duas culturas. Em relação à expectativa que o senhor tem para realizar essa colheita, que também vai ser um pouco diferente das colheitas convencionais, porque o senhor vai estar coelhando duas culturas ao mesmo tempo, para fazer a separação desses grãos. O senhor também já tem uma estratégia? Já temos. Como é um experimento de primeira vez, único, então, algumas coisas a gente ainda vai aprender. Na hora, estamos até ansiosos para a hora de fazer a colheita, porque pelo fato das duas culturas terem que ser colhidas na mesma hora e com a mesma máquina, e detalhe que eu quero chamar a atenção, as duas estão muito boas, vai produzir muito bem, sabe? Vai ser safra cheia de soja e de sorgo ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma expectativa de ver como a colheitadeira vai se comportar para colher todos esses grãos ao mesmo tempo. Em seguida, a gente vai levar esses grãos em um classificador, e vamos fazer a pré-limpeza e vamos classificar, porque como o grão do soja é bem maior do que o do sorgo, eu acredito que vai ser bem simples, até numa mesa de gravidade ele separa, sabe? Então, tem um pouco de serviço, um pouco de transtorno, mas o custo-benefício, eu acredito que é enorme, pelo fato de a gente conseguir, em uma mesma lavoura, em um mesmo período, termos duas safras. O senhor recebeu alguma indicação? O senhor recebeu alguma orientação de algum técnico? O senhor pesquisou para fazer esse planejamento? Porque é incomum, realmente. A gente sempre teve curiosidade em inovar, em ter novos rumos, em tentar fazer diferente em todos os... Tudo que a gente já fez na vida da gente. E isso foi uma coisa que também acabou sendo... Não tive orientação de ninguém, e a gente acabou fazendo por conta própria, até pelo fato de eu conhecer bem as culturas de soja, e também agora a gente está indo para o quarto ano que planta sorbo aqui na região, sabe? No plantio de safrinha, principalmente. Então, por estar conhecendo e acreditando na cultura do sorbo, e a da soja a gente já conhecia há mais tempo, falei, por que não consorciar os dois? Uma vez que a gente já conhecia como eles se comportam individualmente. Muito bem. Obrigada, seu Carlos, pelas informações que o senhor passou aqui para a gente. E a gente espera aí saber mais um pouco de como foi a colheita dessas duas culturas que o senhor vai realizar daqui uns dias, né? Isso daí. Assim que a gente fizer a colheita, e até faço o convite, Toniela, para vocês, se quiserem vir acompanhar a colheita, e aí a gente vai compartilhar ao vivo as glórias e as dificuldades que vai ter também. Seu Carlos de Maripá, um exemplo de agricultor que está arriscando, inovando na agricultura, né? Pois é, Toniela, é uma coisa sui gênero, né? A inovação na agricultura sempre trouxe progresso, né? Nós estamos vendo aí uma inovação. São duas culturas, duas espécies diferentes. Exige manejo, formas diferentes de lidar. Também tem que se estudar quais são as necessidades adequadas, né? Mas é interessante que o agricultor, ele está inovando. Olha, ele deixou bem claro ali, né? Não sabe se vai dar certo, mas é uma tentativa. E a inovação faz com que você procure o progresso, que você aumente a produção. O que ele está fazendo? Ele está tentando uma alternativa, onde ele possa, na mesma área, ter uma produtividade maior ou uma produção maior de grãos. É lógico que ele vai ter problemas ali de pragas, de manejo, de plantas daninhas, né? Mas segundo ele, ele está usando produtos que são recomendados para as duas culturas. É interessantíssimo isso daí. A gente acredita que sempre o agricultor, ele dá um passo na frente, ele inova. O que tem que ter que acontecer agora? A pesquisa vem tentando se organizar. Ele deixou meio claro ali na entrelinha, né? Que se, por exemplo, se desse uma seca muito forte, o sorgo vai sobressair, devido à sua rusticidade, ao estresse hídrico, né? Como está correndo tudo normal, quer dizer, vai produzir bem. Eu acho que tanto a soja como o sorgo vai ter sua produção normal para a espécie, né? O problema agora é separar, fazer isso. Então ele vai ter mais uma atividade. O que tem que fazer? Vai ter que colher, talvez tenha que passar um dessecante para a soja chegar junto e o sorgo chegar junto. Vai colher e vai ter mais uma atividade que é a separação, numa pré-limpeza, numa mesa de gravidade. Será que isso vai retornar economicamente? Tudo isso nós vamos saber depois. Ele vai colher e vai nos colocar esse dado. Mas o interessante é o seguinte, inovar faz parte do agricultor e ele está inovando. E a gente não pode deixar de acreditar nas inovações. As inovações é que levaram progresso ou aumentam a produtividade. O que tem é a pesquisa correr atrás agora e ver se isso é viável ou não. Porque alguns consórcios já foram provados que são viáveis, né? Milho com feijão, café com outra cultura, né? Com milho, por exemplo, né? Agora é uma novidade, né? Sorgo e soja. Vamos esperar que dê certo, né? Pelo menos aumenta a produtividade por área. O Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A medida foi tomada após a confirmação de um caso de mal de vaca louca em um animal no estado do Pará. A suspensão obedece a um protocolo sanitário assinado pelos dois países em 2015, que estabelece o alto embargo nas vendas da China quando uma nova ocorrência de vaca louca é identificada no Brasil. Nós conversamos com o responsável técnico da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, o Mário do Carmo, que traz mais informações para falar sobre quais as medidas vão impactar o setor pecuário na nossa região. O impacto é muito grande. Local, nós já baixamos de 280, 85 arroba para 260. Então, o aspecto comercial é muito grande. O que a gente pode dizer é o seguinte, que o pior de tudo, não é só para a China. A exportação do Brasil é um compromisso internacional de suspender para todos os países importadores. Isso é uma suspensão preventiva do Ministério da Agricultura. não é que a China ou algum membro importador que pediu. E é um protocolo internacional e nós, como somos o maior exportador de carne do mundo, temos muito zelo por isso e atendemos rapidamente o momento que foi surpresa e estamos tratando com a maior rapidez possível. As amostras coletadas foram enviadas para um laboratório de referência no Canadá. No Brasil, já foi confirmado que é atípica? Exatamente. Essa chamada vaca louca, o espongiloide dos bovinos, ela é causada por um agente chamado prion, que é uma alteração na camada da proteína e essa proteína, depois alterada, ela passa a ter um comportamento esquisito, adere-se principalmente ao sistema nervoso e causando essa demência rápida do cérebro. Então, no Brasil tem competência para isso, foi confirmado atípica, não a clássica, e daí foi sendo cumprido o protocolo que seja a confirmação no Canadá, que é o laboratório de referência para todos os países exportadores. E quanto tempo poderá levar à conclusão para ter uma decisão concreta para a liberação da exportação? Veja só, como o protocolo esperava o resultado daqui, confirmou, imediatamente foi para lá. Nós acreditamos que dentro de 10, no máximo 15 dias, já tenhamos o resultado do Canadá e daí segue-se o protocolo normal das exportações. Professor Celso, em 2021, o Ministério da Agricultura suspendeu a exportação de carne bovina para a China de setembro a dezembro, pelo mesmo motivo. Mas depois ficou comprovado que o caso era atípico, ou seja, não era transmissível, né? Veja bem, então, o Brasil, ele é de uma dimensão continental. Então, pode surgir casos desse tipo, então surgiu isso no Pará. Agora, precisa confirmar se realmente é um caso transmitível ou não. O certo é que isso acontecendo, qualquer suspeita já abala o comércio, comércio externo e comércio interno. Talvez até para o comércio interno seja até favorável, né? Que abaixa o preço, né? Mas aí é ruim para o pecuarista, né? O que tem que tomar cuidado é que quando surgem essas notícias, ela ser verificada e também deixar bem transparente o que está acontecendo para não deixar dúvida. E nós sabemos que a exportação é importante para o pecuarista, né? E também o comércio interno. Então, essa variação, ela se torna atípica também interna. Chegou a hora do quadro Isa na Fazenda Escola. Ela estava de férias e voltou essa semana e já traz informações para a gente sobre uma fruta considerada exótica. Você já conhece a pitaia? Bom dia, Antoniella. Bom dia, professor Celso. Conhecida por muitos como fruta dragão por conta do seu exterior escamado, a pitaia vem sendo uma das frutas mais consumidas no mundo e em plena ascensão produtiva no Brasil e se tornando uma excelente alternativa de produção. Os primeiros registros de plantios comerciais de pitaia no Brasil são do início dos anos 2000, mas a chegada do Brasil no mercado exportador é recente, assim como sua utilização na fabricação de vinhos, sucos, chás e principalmente doces. Por se tratar de uma fruta exótica e bem valorizada, tem alcançado alto valor de mercado, oportunizando alta renda por área cultivada, já que sua produtividade pode alcançar de 25 a 30 toneladas por hectare após os três anos de implantação. Existe possibilidade de cultivo em todas as regiões brasileiras e o plantio pode ser realizado durante todo o ano. O baixo custo de instalação e manutenção do pomar, além da reduzida necessidade de utilização de defensivos agrícolas e irrigação, fazem do cultivo da pitaia uma opção interessante para a agricultura familiar e para o cultivo orgânico. Além disso, o retorno para os produtores é rápido, pois os pomares começam a produzir no segundo ano. A safra de 2022 foi 75% superior quando comparado com 2021. E as expectativas são maiores para esta safra, sendo São Paulo e Santa Catarina responsável por produzir mais de 70% do volume comercializado nos últimos anos. Não deixem de acompanhar o Arroba Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Depois da Ásia e Estados Unidos, focos da gripe aviária estão se espalhando pela América do Sul. A proximidade colocou o Paraná em alerta. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária, orienta para que os avicultores aqui da nossa região reforcem as medidas de prevenção contra a doença. A gripe aviária é causada pelo vírus Influenza A. O Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, é livre da doença. Nunca houve registro dela por aqui. Mas a preocupação é com os casos que foram confirmados em países da América do Sul. Um deles no Uruguai, a cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. O seu álvaro é avicultor há 7 anos. Ele tem 6 aviários em Cascavel, cada um deles com 34 mil aves. O produtor conta que nos últimos dias precisou reforçar os protocolos sanitários para a prevenção da doença. As medidas de biosseguridade são levadas a sério aqui na propriedade do seu álvaro. Esse é o limite máximo que podemos chegar dos aviários. Olha, nós fomos orientados aqui já a cumprir os padrões que nós já normalmente obedecemos. Mas com algumas medidas de reforço. Então, por exemplo, na questão das pessoas. As pessoas que são autorizadas a entrar, elas precisam tomar algumas medidas. Então, uma delas é trocar as roupas e os calçados e depois lavar as mãos e desinfetar. algumas pessoas que vêm ajudar, por exemplo, na descarga de pintinho que são contratadas temporariamente naquele dia, elas tomam o banho e trocam as roupas, colocam o uniforme da granja para poder entrar na área. Em relação aos veículos, também, normalmente se desinfeta quando o veículo entra. Agora, nós estamos procedendo a uma lavagem do rodado todo e desinfetando duas vezes, dobrando a desinfecção dos veículos que entram. Para não ocorrer riscos de infecção das aves, seu álvaro segue todas as recomendações para o controle, desde as pragas até a qualidade da água. Em relação aos controles de pragas, também, o reforço em relação ao controle dos roedores, porque o roedor é um vetor e a gente precisa ter, além de uma boa cerca ao redor, nós temos aqui um muro que protege a propriedade com 50 centímetros e depois tem uma tela. Depois, no aviário, além das muretas, ele é todo fechado, não permite entrar, mas, mesmo assim, você tem que fazer escagem para controlar. Então, nós temos mais de 100 pontos de escagem e cada ponto você precisa revisar ela a cada 15 dias. Nesse caso, foi orientado, nós estamos seguindo a orientação de troca a cada semana. Toda semana troca as iscas dos roedores. Outra medida em relação aos vetores é a aplicação toniceticida ao redor da granja enquanto está alojado, você faz uma aplicação ao redor da cerca. Também, o ciclo da água é muito importante. Uma das coisas bastante importantes para se controlar. A água nossa aqui é de poço tubular, poço profundo. Algumas propriedades tem por aí com a fonte protegida e tal, que correm um risco maior de ter algum risco de contaminação. Mas todos os processos precisam manter 2,5, 3, até 5 ppm de cloro. 3 a 5 ppm de cloro na água. E para isso você precisa clorar e manter a água clorar nas linhas de consumo. Então, todos os aviários têm a água tratada e isso ajuda a você combater várias enfermidades. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, faz uma vigilância ativa nas propriedades rurais e alerta os produtores para que fiquem atentos, principalmente com a criação de aves silvestres. Diminuir esse contato com aves silvestres, que são as maiores carreadoras deste vírus, que podem levar até as aves de criação livre, essas criadas em sítios, aves caipiras, e também para a medida de biosseguridade nos aviários também, para prevenir esse contato entre as aves criadas nos galpões e as aves silvestres, ou seja, não deixar portões abertos, cuidar com falhas nas grades, nas telas que impedem os pássaros de entrar, porque é nesse contato entre as aves silvestres, passarinhos, aves migratórias, aves principalmente aquáticas, com as aves de criação, que esse contato é realizado e esse vírus se transmite causando a infecção e causando o problema. O Ministério da Agricultura publicou uma portaria atualizando as normas de produção e utilização de sementes salvas. A declaração de uso próprio feita pelo produtor rural sofreu algumas alterações. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Ana Paula Kowalski, técnica da FAEP. E para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Antonella. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, Ana, o que muda agora para os produtores em relação à declaração de uso próprio dessas sementes salvas? Bem, algumas regras foram atualizadas, boa parte delas ainda em 2020, mas faltava algum tipo de regulamentação para o produtor seguir algumas normas específicas. Então, as principais mudanças que ele vai ter que ter atenção a partir de agora é o prazo de declaração. Então, o prazo para culturas anuais foi unificado em 30 dias após o plantio do envio para o Ministério da Agricultura. A declaração de transporte que antes ele fazia separado da declaração de uso próprio, fazia depois mais próximo antes de efetivamente fazer um transporte de uma propriedade desse produtor para outra propriedade de sua posse, ele vai poder fazer juntamente com a declaração de uso. Então, no mesmo sistema, no mesmo ambiente ali, ele vai conseguir fazer o cadastro dessa propriedade se ele eventualmente tiver que transportar. E outra atualização importante é o percentual de reserva técnica. Então, reserva técnica é aquela quantidade que o produtor pode reservar mais da quantidade que ele estimou nessa declaração. Então, na declaração lá, ele preenche a quantidade estimada para plantar a área que ele deseja e ele pode ter no máximo 10% de excesso excedente além dessa quantidade que ele estipulou. E a identificação também. Então, o local onde, como ele vai ter que armazenar essa semente de uma safra para outra, ele tem que identificar esse lugar de armazenagem com dados simples que ele tem na própria declaração como a espécie que ele está salvando, se é soja, milho, trigo a cultivar e a quantidade que tem ali armazenado para ele plantar a safra seguinte. Isso auxilia os fiscais no momento de uma eventual fiscalização. Agora, outro tópico para a gente relembrar aqui falando inclusive dessa importância que vai sair um pouco ali do controle do Ministério da Agricultura mas sim das empresas que, por exemplo, tem a patente de sementes com biotecnologia embarcada. De que maneira o produtor vai ter que arcar com essa recompensa às empresas, por exemplo, por estar usando essas sementes salvas com biotecnologia? O pagamento da biotecnologia hoje é previsto de duas formas. Ou o produtor paga na nota fiscal quando compra a semente certificada ou quando ele salva. Então, o que acontece hoje é que quando ele envia a declaração para o Ministério ele utiliza aquele comprovante, aquela declaração, o extrato da declaração final para apresentar para a empresa detentora da biotecnologia. Então, o representante de venda, quem fez a comercialização da semente para ele, já tem esse procedimento como praxe, então ele apresenta a declaração para que o detentor para que a pessoa da empresa saiba a quantidade que ele reservou e daí é feito o cálculo do quanto de royalty ele deve. E daí ele faz o pagamento via boleto, via o sistema de pagamento da empresa e fica também conforme com essa obrigatoriedade, que não é com o Ministério da Agricultura, mas é com a empresa que detém a biotecnologia. E agora, em relação à questão de seguro, tem algumas empresas, algumas seguradoras que não vão garantir esse acompanhamento do seguro no caso das sementes salvas. Por que isso acontece? Bem, as seguradoras, a maioria hoje não aceita vender seguro quando envolve semente salva, quando o produtor salvou a semente, porque tem o risco também de fatores que ela não controla. Quando a semente é certificada, ela tem 100% de comprovação da origem e a chance dessa semente ser isenta de qualquer problema, ter um teto produtivo adequado é muito maior. Então, ela escolhe e seleciona o risco que ela quer correr. Como o produtor, a maioria das empresas hoje não estão aceitando semente salva, é importante que o produtor sempre pergunte para o corretor caso o corretor não coloque essa condição para o produtor rural, porque eventualmente se a contratação ocorrer e depois for constatado pela seguradora que essa semente era salva, que ela não tem comprovação de compra, o produtor perde direito à indenização. Ana, para a gente encerrar o nosso bate-papo eu queria até inclusive relembrar de uma importância bastante grande que é o caso da utilização de sementes legais certificadas para evitar a pirataria. Hoje o sistema nacional de sementes imudas está muito fortalecido, principalmente com essa atualização de regras. Então, hoje o produtor tem muitos instrumentos para detectar se uma semente tem origem legal ou não e é importante que realmente esteja atento a esse ponto porque a produção de semente legal é a base da nossa produção hoje. Então, a gente está cada vez mais melhorando os sistemas de produção, as nossas produtividades porque a gente tem sementes boas também. Então, o produtor sempre adquire a semente certificada ou se ele for salvar que salve como determina o Ministério da Agricultura. Somente para uso próprio dentro da sua propriedade, armazenado dentro da propriedade de sua posse e de acordo com os prazos e demais regras que o Ministério estabelece. Então, como a gente viu na entrevista algumas atualizações que o produtor precisa estar de olho, né? Correto, Antonello. Veja bem, antes das leis de cultivares uma empresa lançava uma semente uma cultivar de soja ou trigo uma autógama principalmente o agricultor podia multiplicar livremente. Então, com o interesse que tinha uma empresa de pesquisar, certo? Então, veio a lei dos cultivares e aí depois da lei dos cultivares veio várias normalizações para regularizar isso, né? Então, agora, com esse sistema normatizado, tanto a empresa como o agricultor estão protegidos e evita muita pirataria. É isso que nós precisamos. Empresa pesquisando e o agricultor cumprindo sua parte no campo. Hora de conferir os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja é 156 reais, a saca do milho 75 e a saca do trigo 90 reais. No próximo bloco, chuvas causam atraso na colheita da soja. Especialistas avaliam as condições das lavouras e as consequências para o plantio do milho safrinha. É daqui a pouco. Colégio Fag Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, oito parques externos e dois internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilingue. A universidade começa aqui. A chuva das duas últimas semanas está trazendo preocupação para os agricultores da região. O motivo é o atraso na colheita da soja e, por consequência, no plantio do milho safrinha. Os produtores até que estão tentando colher. No sábado de carnaval, o sol predominou durante o dia e o que se podia ver no campo eram as máquinas trabalhando. Mas a alegria dos agricultores durou pouco e toda semana seguinte foi de muita chuva. Um olho no tempo e outro na plantação. Assim vem sendo os últimos dias do produtor rural. Devido às chuvas constantes das últimas semanas, o solo fica bastante úmido, comprometendo a entrada das máquinas no campo. ruim para o seu Heradi, que plantou 150 hectares na colônia Esperança, em Cascavel, e ainda não conseguiu iniciar a colheita. Essa plantio foi dia 3 de outubro e o ciclo dessa variedade aqui é 120 dias. Então, já deveria ter colhido alguns dias atrás. O agricultor ainda não consegue calcular o tamanho do prejuízo. Por enquanto, não tem como saber a estimativa de perca, porque a gente não sabe ainda quando que vai colher. Até agora, a perca foi pequena, mas cada dia que passa vai aumentando bastante. Então, não tem como saber exato qual que é a perca, mas vai ter perca, sim. E a preocupação agora não é só com as condições da soja. Ela vai começar a apodrecer a parte de cima e vai atrasar o milho, se tornando inviável já o plantio do milho depois do dia 20 de fevereiro já não tem mais margem de lucro para o produtor o plantio do milho. O fim do prazo estipulado pelo zoneamento para o plantio do milho safrinha também preocupa o Helmut, que é gerente da fazenda escola da FAG. As máquinas estão preparadas para a colheita e o plantio, mas o tempo não permite nenhuma coisa nem outra. A área precisa ser colhida para liberar a área para ser efetuado o plantio e tem as áreas que já estão colhidas e não conseguem fazer o plantio devido ao excesso de umidade. Então, nós somos com a colheita atrasada, a colheita atrasada atrasa a liberação da área do plantio e nós temos e nós temos as áreas já colhidas que também está atrasando o plantio porque não consegue entrar com máquina. Quando está chegando no ponto de umidade ideal para conseguir plantar, até a gente está extrapolando um pouco, entrando com umidade um pouco mais alta para poder executar o plantio, mas quando começa a chegar no ponto de plantar, chove novamente. Então, isso está acarretando um atraso, esse atraso está se tornando sério, um problema que pode afetar o plantio do milho, pode afetar a safra do milho e safrinha porque nós estamos chegando próximo já do final do período de plantio de milho, que o zoneamento indica que a gente planta até dia 28 de fevereiro aqui na nossa região. Hoje é dia 23 e nós não temos nenhuma previsão de tempo bom, só todos os dias praticamente tem chuva, então provavelmente nós vamos extrapolar esse prazo e a partir desse prazo o produtor já não tem mais possibilidade de ter seguro da área porque a seguradora só cobre dentro do período do zoneamento e casos mais extremos aí o produtor vai optar talvez em efetuar o plantio porque como o risco fica muito alto para a seguradora fica muito alto para o produtor também então é um momento de tomar uma decisão importante. Apesar da instabilidade do clima o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura acredita que a produção da safra de verão deve se manter acima de 20 milhões de toneladas. pontualmente a gente tem de fato se a gente comparar a safra passada a gente tem um atraso na semana passada no dia 13 a gente tinha em torno de 7% colhido da área em total de 5,7 milhões de hectares esperados para essa safra entretanto no ano passado no período próximo a gente já tinha acima de 20% colhido e esse atraso ele se deve principalmente para um atraso no plantio que aconteceu devido ao excesso de chuva que a gente teve lá no mês de setembro e outubro você teve um alongamento do ciclo da planta por condições de clima muito boas então isso foi um ponto favorável e você tem nesse momento de janeiro e fevereiro você teve um volume de chuvas maiores e isso também de certa forma dificultou um pouco o avanço maior da colheita da soja porém deve ser uma ótima safra ainda. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre as condições das lavouras de soja no Paraná para isso a gente conversa com a Ricele Luiz que é extensionista do IDR Paraná seja bem-vinda Ricele Olá, obrigada e também com o João Batista Cunha que é vice-presidente da ProSoja bem-vindo João Obrigado, obrigado pelo convite aí da oportunidade Muito bem Como a gente assistiu na reportagem os produtores estão passando por uma situação aqui no oeste do Paraná que tiveram um atraso na colheita das lavouras de soja João, você que está por dentro aí de toda a realidade dos associados também da ProSoja como é que você consegue avaliar esse cenário aqui para a nossa região Olha, nós temos situações nessa região macro de Cascavel nós temos situações pontuais nós temos a questão lá do Beira Lago que o pessoal a maioria colheu em função do problema climático até de seca e nós temos esse lado aqui um pouco mais aqui para o sudoeste e com excesso de chuva a minha própria propriedade nós estamos com excesso de chuva e está atrapalhando um pouco a colheita aquele pessoal que dissecou antes está com uma dificuldade de colher essa parte de secada está tirando o soja como diz o produtor ele está roubando soja da terra para poder colher e efetuar até após colheito até o plantio da safrinha de milho então isso tem dificultado algumas situações pontuais eu acho que até no Paraná em si todo o Paraná está passando por isso a RICL atua aqui na região de Três Barras Boa Vista Cascavel também você tem enolhado aqui as lavouras da região quais são essas principais consequências para os grãos para a produção em si dessas chuvas em excesso nessas últimas duas semanas e o produtor que já fez já dessecou a lavoura qual que é o principal problema então o primeiro ponto de preocupação são com essas áreas que já foram dessecadas há mais de sete dias dez dias estão no ponto de colheita e recebendo essas chuvas excessivas agora para poder ser efetuada essa retirada desses grãos do campo então o que acontece como a dessecação ela tira rapidamente a umidade da planta com as chuvas excessivas eu tenho uma embebição ali do grão que seria a reidratação desse grão o grão acaba absorvendo a água e acaba iniciando o processo de germinação e aí ele pode estar germinando na própria vagem mesmo e posteriormente ele ia apodrecendo ele acaba sendo ficando suscetível a patógenos e acaba mofando apodrecendo e aí o produtor quando ele vai fazer a entrega desse grão na cooperativa na cerealista ele vai ser descontado por isso ele vai ficar lá naquela parte da classificação dos grãos avariados que é esse somatório dos grãos germinados dos grãos mofados ardidos fermentados que acaba tendo esse prejuízo eu fui para a palotina ontem parei algumas lavouras a vagem está seca mas a planta está verde famosa soja haste verde e retenção isso isso ocorreu por conta também das chuvas excessivas né a gente teve uma seca no início ali do enchimento do grão isso acaba fazendo com que a planta fique tenha um distúrbio fisiológico aí ela acaba retendo ela acaba retendo folha e permanece com a haste verde a gente tem também o problema de percevejo que também causa a haste verde mas a gente acredita que esse problema eu até acompanhei nas lavouras que eu assisto até com folha né verde a vagem super seca até com folha verde que a planta fica fisiologicamente ela acontece esse distúrbio mesmo por conta do excesso de umidade eu queria fazer uma pergunta para o João nós temos aí problema de colheita você acha que isso vai afetar a produção regional aqui vai dar uma quebra muito grande na produção você que é da ProSoja que conhece o que está acontecendo aí não eu não acredito que seja uma quebra significativa em funções das chuvas nós podemos eu acho que muito mais é perder a qualidade do grão entendeu como a Riccieli falou o produtor eu acredito que ele vai penar um pouco mais na entrega de grãos avariados grãos germinados porque em si a produtividade devido a umidade o grão encheu então assim a questão da produtividade eu acho que está mais ou menos controlada e saneada agora eu acredito que o produtor ele vai penar um pouco mais na questão da colheita da entrega desse soja aí eu acredito que vai ter um desconto maior para o produtor provavelmente mais desconto na hora que entregar lá na parte final com certeza porque determina a qualidade do grão é 14% de umidade 1% de impureza e 7% a 8% de avariados então passou disso o produtor vai sofrer um desconto e a dissecação hoje é o grande calcanhar de aquis do produtor isso que eu ia perguntar para você o pessoal que dissecou aí está meio é a dissecação meio favorável vamos dizer assim na nossa propriedade por exemplo nós conseguimos terminar a parte de secada ontem debaixo de chuva mas entregando o soja aí com 17 18% de umidade não tinha condição de ser diferente e o produtor a gente até faz um alerta o produtor ele tem que ficar atento a isso não adianta muitas vezes ele querer esperar chegar nos 14 de umidade para ele não ter desconto porque às vezes ele espera muito e aí acontece o que a RCL falou você perde muito mais você em desconto você colhendo um soja variado um soja mofado um soja germinado do que você colher um soja ali com 15 16 de umidade que você perde um pouco no desconto porém a qualidade do material ela acaba compensando a dessecação ela vem para isso para uniformizar a área e também para adiantar esse o plantio do milho no caso e também o pessoal bate bastante no controle de plantas daninhas então é por isso que ele vem a dessecar a dessecação em si já ocasiona perdas infelizmente é um processo que já a planta perde muito rápido a umidade então ela vai perder peso vai perder massa com isso mas se a gente não dessecar a gente vai ter perdas maiores ainda então essa essa operação ela vem para mitigar aí as perdas normalmente a dessecação ela vem para você uniformizar a lavoura e também adiantar um pouco o ciclo para você plantar a safrinha a safrinha mas esse ano nós tivemos um problema nós tivemos um plantio meio atrasado da soja e como o João falou tivemos muita aplicação de fungicida porque no fungicida você prolonga o ciclo da soja como é que fica vou intercalar o milho como é que fica o milho nessa história início do plantio porque provavelmente o agricultor deve estar pensando nisso né João como é que eu vou fazer agora né é um desespero para todo produtor né é uma correria e é uma faca de dois gumes né o cara tem que secar para colher aí vem a chuva a chuva ajuda ele a plantar o milho safrinha você entendeu é uma equação é uma equação que o produtor ele tem que na realidade dentro da propriedade dele ele tem que verificar a quantidade de máquinas que ele tem a quantidade de funcionários que ele tem para fazer todo esse processo porque ao mesmo tempo que ele está colhendo ele tem que estar plantando até por causa do período de zoneamento é uma operação de guerra é uma operação de guerra então o produtor ele tem que estar bem equalizado nessa parte de plantio de máquina e de colheita então assim o que ele colheu ele tem que saber que se ele for fazer a safrinha ele tem que estar com essa área plantada hoje já a colhedeira na frente e a plantadeira atrás tem que ter logística disponível né essa que é o grande gargalo né das propriedades mas é sério com esse plantio atrasado com essa chuva que veio a complicar aí nós temos um prazo aí de proágua de seguro que está complicando aí quem planta a safrinha né sim a nossa região aqui ela tem um prazo até o dia 28 né de fevereiro até o final do mês para estar com esse milho plantado no zoneamento a gente tem uma divisão ali de grupos de cultivares nós temos dois grupos de cultivares um grupo ele fica até até o dia 10 se eu não me engano de fevereiro para ser plantado e o outro grupo fica até o final do mês então o produtor tem que estar atento em qual grupo que ele pertence porque senão ele pode acabar ficando fora do zoneamento agora a safrinha ela é uma ela é um fator econômico para o produtor né o custo hoje da terra o custo operacional de você plantar soja de você plantar milho você tem que fazer porque a terra ela é como um comércio qualquer você tem que fazer ela produzir você tem que fazer ela girar para você vender o seu produto e pagar pagar seus compromissos então é uma empresa antigamente era o colono depois veio o agricultor hoje é o empresário agrícola ele tem que fazer com que o seu produto ele gire no estoque então ele tem que plantar e nós temos um agravante não só no Paraná mas no Brasil todo como nós comentávamos aqui que a gente que são os arrendatários por exemplo no Paraná tem arrendatário que vem com déficit muito grande já desde a safrinha retrasada que houve o problema de chuva que houve o problema daquela chuva de pedra desde quando começou o laninha entendeu é e aí veio o problema da seca no soja então para o arrendatário a safrinha é uma questão de sobrevivência não é uma questão dele plantar ele tem que plantar ele não tem outro caminho ele vai e até porque hoje o produtor ele não consegue mais devolver a semente hoje não existe mais devolução de semente tanto de soja quanto de milho hoje não existe mais devolução então ele não tem ah eu não vou plantar ele está lá com a semente ele vai passar o período regulamentado do zoneamento se ele conseguir ah eu comprei menos semente ele vai passar o restante da área ele vai passar para o trigo mas ele não vai deixar de plantar o produtor ele na questão econômica não do Paraná mas a questão econômica do país o produtor ele vai ter que plantar é uma necessidade ele vai pôr a conta em risco novamente ele vai botar a conta em risco como eu falava se não é no material é no espiritual se a gente não ganha a conta a gente perde no tempo então o produtor é um guerreiro de qualquer jeito a fé ajuda também com certeza essa questão do safrinha realmente ele é visto como um respiro produtor porque geralmente a safra de soja já está comprometida justamente com todos os investimentos os créditos que ele fez então a safrinha ela vem ali para dar um lucro a mais uma está amarrada a outra a safra de soja atrasou agora a chuva compromete a outra compromete a safrinha também mas então é isso muito obrigada pelas informações que vocês compartilharam aqui com a gente hoje a gente espera acompanhar como é que vai ficar essa evolução aí das próximas colheitas aqui na nossa região João muito obrigada Riciele obrigada também estão convidados para retornar quando quiserem eu que agradeço a prossoja Paraná está aí à disposição o nosso presidente Eduardo infelizmente não pôde estar presente porque não está na região mas a prossoja agradece a presença aqui agradeço o convite quero me colocar à disposição e o IDR também está à disposição de vocês para quando precisar muito bem e será que vem mais chuva aqui para a nossa região nos próximos dias? confira a previsão do tempo a instabilidade climática deve permanecer ao longo dos próximos dias em todo o estado conforme indica o CIMEPAR pancadas de chuva devem ocorrer durante a tarde e podem vir acompanhadas de descargas elétricas aqui na região oeste essa condição deve permanecer até o início do próximo mês em Cascavel pancadas de chuva são esperadas no decorrer da semana na segunda deve chover por volta dos 15 milímetros e a situação se repete até sexta-feira a temperatura mínima na semana é de 19 e a máxima de 26 graus na região de Assis e Chateaubriand também há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde de segunda a sexta-feira com risco de temporais os termômetros devem variar entre 20 e 28 graus já em Capitão Leone das Marques a chuva também marca a presença ao longo dos próximos dias o volume de precipitação previsto para a segunda deve ser baixo mas a incidência de chuva deve aumentar entre terça e quarta-feira as temperaturas permanecem na casa dos 20 até os 27 graus depois do intervalo fungicidas biológicos auxiliam no controle do mofo branco nas lavouras e a área plantada com arroz perde espaço para soja no Rio Grande do Sul Hospital Veterinário Fag para todos os bichos todos os horários tigres, leões, cavalos gatinhos ou dogs pássaros, jacarés ratinhos ou cobras o Agavete Fag é o maior hospital veterinário do Paraná o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal independente da complexidade conheça nosso clube do mascote vantagens exclusivas para pets e animais exóticos se você ama nós cuidamos Hospital Veterinário Centro Fag Cascavel ligue pra gente 4533213772 em janeiro durante as férias o coordenador do curso de medicina veterinária do Centro Fag Adriano Cardoso fez uma viagem pelo Rio Grande do Sul e reparou que a paisagem antes dominada pelas plantações de arroz estava diferente o Adriano que também é um dos consultores do Agrofag registrou em vídeo que a soja está ocupando cada vez mais espaço na agricultura gaúcha olha só o preço baixo do arroz e as condições climáticas reduziu o plantio e a produção esperada para o ano de 2023 com isso aqui em Palmares do Sul a gente tem visto algo inédito nos últimos anos que é o plantio da soja na área de arroz aqui na nossa direita nós podemos ver a área de arroz plantada e na esquerda nós já estamos vendo a área de soja plantada então a redução no estado do Rio Grande do Sul dessa diminuição principalmente da estiagem pelo preço baixo faz com que os produtores aqui de Palmares optem pela produção da soja e não do arroz então para falar sobre a redução da área de arroz no Rio Grande do Sul a gente convidou a Flávia Tomita que é diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz bom dia Flávia seja bem-vinda ao nosso programa bom dia Eduardo então Flávia poderia explicar um pouco mais sobre o que motivou essa redução da área do plantio do arroz Eduardo esse ano a gente fechou a área do arroz em 839.972 hectares a gente teve uma redução média de 12% na área de arroz do estado o que se deve isso a gente vem enfrentando desde a safra passada uma estiagem a gente está tendo poucas chuvas nos períodos que deveriam chover muito não estão chovendo então muitas vezes a gente inicia a safra não com 100% dos reservatórios como deveriam então isso faz com que o produtor antes de semear também o arroz ele pense muito se ele vai ter água para irrigar esse arroz até o final do ciclo dele então esse é um dos motivos seria o climático a gente também tem um motivo de outras culturas entrando na várzea nas áreas arrozeiras a gente tem a soja a gente teve um aumento de 19% da área de soja semeada nessas áreas orizícolas e também uma introdução agora do milho o Júlio pela primeira vez fez um levantamento para saber o quanto de milho irrigado em terras baixas a gente tem no estado então tudo isso veio a fazer com que esse arroz essa área diminuísse sem contar o financeiro a gente sabe que os custos de produção aumentaram muito os insumos muito caros e o produtor procurei alternativa para se capitalizar e uma dessas alternativas é ter mais culturas para poder ter mais de um cereal para vender e a cultura da soja ela se adapta bem nessas áreas? sim muito bem Eduardo há alguns anos quando a soja entrou a gente fala que ela tem uma diferença muito grande com o milho a soja entrou nas áreas de várzea e a pesquisa veio correndo atrás então a diferença entre soja e milho a gente percebe que é isso mas o produtor aprendeu a trabalhar com a soja tanto que a gente vê esses aumentos de ar para você ter uma ideia em regiões de arroz como a fronteira oeste e a zona sul o aumento foi de 35% da zona sul nas áreas de soja e na fronteira oeste 30% então é um avanço bem grande e isso mostra que o produtor está tecnificado ele está qualificado e a adaptação da soja nessas áreas é muito boa com essa redução o Rio Grande do Sul não vai deixar de plantar o arroz em troca da soja não, não vai a gente acredita muito numa estabilidade que não vai baixar mais do que baixou foi esse 12% da última safra para essa a gente acredita que não vai ter uma alteração maior que isso isso vai estabilizar e as áreas de rotação vão continuar com o milho e com a soja certo Flávia muito obrigado pela participação eu que agradeço Eduardo nós já mostramos aqui várias técnicas que utilizam bioinsumos no manejo das lavouras hoje é a vez dos pungicidas feitos a base de micro-organismos que ajudam no controle do mofo branco nós conversamos com o gerente de biológicos de uma empresa que lançou esse tipo de reproduto durante o show rural então Antônio pode contar um pouco sobre o que é essa nova tecnologia que está sendo lançada esse biofungicida e como que ele funciona atuando na contenção dessas doenças na planta bom primeiro o produto é um produto biológico é um biofungicida é a base de dois bacilos duas cepas exclusivas da FMC então basicamente o produto ele tem três modos de ação ele protege a planta do ataque do mofo branco através de produção de alguns compostos que tem ação antifúngica então que mata o fungo a bactéria ela tem uma vez aplicada ali na soja ela tem a capacidade de crescer se desenvolver sobre a soja então ela ocupa os espaços que o espora do fungo vai estar caindo e tentando penetrar a planta e também ela estimula a planta a produzir substâncias que ela produz naturalmente que são de defesa antifúngica mas só que quando a planta entra em contato com o produto com essas duas cepas de bacilos um subtilis e um velezenses exclusivas da FMC ela aumenta a quantidade dessas substâncias que ela produz então ela consegue se defender de uma maneira mais eficiente do fungo e combinando essas três maneiras esses três modos de ação que a gente chama o produto aumenta a eficiência de controle protege do ataque da doença e consequentemente aumenta a produtividade qual que é o melhor modo de usar este produto bom a nossa recomendação é sempre um manejo integrado utilizando o produto biológico no caso o provilar com o manejo dos fungicídios sintéticos já utilizados para mofo a gente vê uma sinergia desses modos desses diferentes tipos de produto que é uma complementariedade o provilar por ser biológico tem uma maneira de atuar de proteger a doença contra essa a planta contra essa doença enquanto que o produto sintético age de um outro modo então a nossa recomendação é sempre uma integração dessas duas ferramentas a biológica utilizando o provilar com os fungicidas sintéticos e sempre de uma maneira preventiva o mofo branco é uma doença que o produtor deve sempre buscar trabalhar de uma forma preventiva para ele ter melhores resultados então a nossa recomendação é começar esse manejo pelo provilar utilizando o provilar tendo ali como indicação de momento de uso a primeira flor então a hora que a flor a hora que a soja emite essa primeira flor no campo ele começa esse programa de proteção com a primeira com o provilar e aí ele faz mais duas ou três aplicações de fundicida sintético espaçando essas aplicações em torno de dez de uma da outra porque essa doença para ela começar a ocorrer no campo ela precisa da flor a flor ela é uma uma porta de entrada do fungo para que ele consiga se estabelecer dentro da planta sem isso o fungo o esporte desse fungo ele é muito pouco tolerante ele é pouco agressivo e ele não consegue entrar na planta antes que a flor esteja no campo por isso que a recombinação e a maneira de usar e de fazer o manejo dessa doença se passa muito nesse período da cultura e integrando essas ferramentas dessa forma sempre buscando trabalhar de uma maneira preventiva e para quais culturas que ela é mais indicado o uso como o registro é para o alvo e não para a cultura toda cultura que tem problema de mofo branco o produto pode ser utilizado para o controle dessa doença então em culturas mais extensivas as principais que tem problema com mofo branco são soja feijão essa é uma doença bastante importante e algodão também mais pontual mais localizada em algumas regiões é outra cultura dessas mais extensivas que tem bastante problema com mofo mas existem outras culturas especialidades como por exemplo tomate como por exemplo batata esses cultivos também podem ter problema com mofo branco e também o produto pode ser utilizado para o controle dessa doença nesses outros cultivos o uso de biológicos mais uma vez trazendo revolução para a agricultura né professor? Pois é Antonelli a agricultura é interessante houve a revolução verde revolução verde foi quando houve os cruzamentos aplicação de inseticidas de fertilizantes houve um pulo na produtividade certo? e depois com o decorrer do tempo outras modificações vieram outros produtos novos vieram aí para incrementar a produtividade e veio também aí os BT os transgênicos de ano em ano ou de espaço em espaço alguma coisa acontece na agricultura favorecendo a produtividade certo? e agora vem os bioinsumos bioinsumos são produtos bio já diz vida né? são micro-organismos que vem auxiliar a produção no campo e com grande sucesso porque vem uma agricultura agora altamente sustentável e esse equilíbrio né? ele faz com que micro-organismo benéficos da agricultura venha a ser incorporada no solo ou na planta auxiliando a produtividade ou seja agricultura sustentável menos agressão ao meio ambiente chegou a hora de saber os preços do agromercado E você já está inscrito no nosso canal no Youtube? essa aqui é a página de abertura dele aqui a gente disponibiliza todos os conteúdos já produzidos aqui no programa tem QR Code na tela para você apontar o celular e já ser direcionado para o canal ou se você preferir pode inscrever lá na barra de pesquisa programa Agrofag assim separado e a gente também convida você para acompanhar os nossos conteúdos no Instagram arroba Agrofag para enviar alguma sugestão de reportagem mande no nosso WhatsApp 4533213970 agora chegou o momento da gente conferir as redes sociais professor Celso já temos indicação aqui que a gente trouxe na semana passada mas vale a pena reforçar é o curso rápido para ProAgro é um curso que é promovido pelo NAP Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional do Centro Fag a data de realização é 25 de março e 1º de abril das 8 horas da manhã até o meio dia e também da 1 hora da tarde até as 5 horas tem QR Code na tela para quem quiser já saber mais informações e ser direcionado para a página outra capacitação que a gente traz aqui é a qualificação de classificadores de produtos vegetais habilitação e atualização em soja e milho as matrículas também já estão abertas e você pode acessar o site da Fag e o site que vai ser direcionado nesse QR Code aí também agora a gente traz também a indicação biogás da produção a viabilidade econômica que é um curso online promovido pela Embrapa para os produtores que tem interesse em saber mais sobre biogás tem um investimento de 529 reais para quem quiser participar e saber mais informações basta entrar no site da Embrapa agora a gente vai para as nossas fotos que pôr do sol lindo né muito lindo muito lindo esse pôr do sol foi registrado pelo seu Silmar lá na colônia Vilmar Mota aqui no interior de Cascavel o seu Vilmar participou com a gente já de algumas matérias principalmente falando da produção de alho que ele tem lá na propriedade dele tem mais uma foto do seu Silmar também que ele registrou coisa linda coisa linda e é com essa bela foto que a gente encerra o programa desse domingo professor te vejo na semana que vem até a semana que vem um abraço a todos pessoal a gente se vê na próxima semana até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto